Música Nesta vez eu vou fazer um concurso Com a dança do urto, com a dança do urto Se por acaso todo mundo dança bem, muito bem Vão ganhar, parabéns E um abraço de urto também Nesta vez eu vou fazer um concurso Com a dança do urto, com a dança do urto Se por acaso todo mundo dança bem, muito bem Vão ganhar, parabéns E um abraço de urto também Dá um pulo pra cá, pra cá Outro pulo pra lá, pra lá Se quiser um abraço, chega, chega pra cá Já! E a dança do urto não cansa Grita de pulando, todo mundo dança E se a dança do urto, ai, não cansa Grita de pulando, todo mundo dança Desta vez eu vou fazer um concurso Com a dança do urto, com a dança do urto E se por acaso todo mundo dança bem, muito bem Vão ganhar, parabéns E um abraço de urto também Desta vez eu vou fazer um concurso Com a dança do urto, com a dança do urto E se por acaso todo mundo dança bem, muito bem Vão ganhar, parabéns E um abraço de urto também Então um pulo pra cá, pra cá Outro pulo pra lá, pra lá E se quiser um abraço, chega, chega pra cá Já! E a dança do urto não cansa Gritando e pulando, todo mundo dança E se a dança do urto não cansa Gritando e pulando, todo mundo dança Desta vez eu vou fazer um concurso Com a dança do urto, com a dança do urto E se por acaso todo mundo dança bem, muito bem Vão ganhar, parabéns E um abraço de urto também E um abraço de urto, com a dança do urto E um abraço de urto, com a dança do urto